Tensho é um jogo stealth de ninja do Playstation 1. Eu soube em 1998, é um jogo em terceira pessoa, DNA, separado por diferentes missões. No jogo você pode escolher entre a Yammer e Kimaru. Na gameplay de fundo, eu joguei usando o cheat da imortalidade e itens infinitos. Jogamos aqui Tensho, jogo clássico do Playstation com cheat, e aqui a gente quer se divertir apenas. O personagem não corre, anda rápido, pode andar abaixado, atacar, usar diferentes tipos de armas e itens. Se apertar para trás e pular, ele dá um mortal para trás. Se der dois toques para frente e pular, um mortal duplo para frente. Fizeram uma corda para alcançar lugares altos. Segurar para trás, ele defende e depois disso se ataca. Eles têm diferentes finalizações dos inimigos comuns, se você os pegar sem ser visto. E esse coração foi morto para longe. Aqui, os inimigos buscam as California inimigos se祂. A base de arres van ano seleccione a mão-no. Então, não deixa eu te ensinar. Tem cheio de combate corpo a corpo não é muito bom. Tem que entregar eles no Stealth. A série se passa no século XVI no Japão feudal. História gira em torno de dois ninjas, Ikimaru e Aene. Foram ambos membros do clã ninja Azuma. Os dois ninjas servem ao Sr. Goda e trabalham para ele como seus espíritos secretos para acabar com a corrupção e recolha de informações em sua província. No entanto, o malvado feiticeiro demoníaco Meio-sama procura destruir o Sr. Goda usando seu guia-era demoníaco Nikagi. Causa estragas em toda a província do Sr. Goda. Conheci esse jogo nos anos 2000 e eu não tive intenção na época. Se eu joguei na casa de amigos. Hoje em dia eu gosto de relembrar, mas como eu tenho pouco tempo para jogar e não tenho muita paciência para aprender. Por isso defendo os desites para quem só quer conhecer o jogo de uma forma mais de boa. Primeira missão. Seu objetivo é encontrar e eliminar um mercador chamado Etigoia que está se livrando dos seus rivais. Se eu precisar chegar nesse lugar do mapa para encontrar ele. Então vem para essa cena aqui né. Na primeira vez que você o encontra, ele foge e chama um guarda costas para lutar nesse lugar. Um jeito mais rápido é fazer isso aqui ó. Depois de derrotar ele, você precisa vir nessas quatro casas para achar ele. Tem que achar uma porta. Então vamos fazer isso aqui para enxergar em baixo. Essa é essa né. Eu nunca sei qual delas que é. Tem que achar esse cara. Ele vai estar na casa da esquerda em cima. Daí você vai fazer ele jogar no Vasco. E termina essa missão. Se conseguir evitar ser visto e eliminar os inimigos do stealth. Você pega a rank alto que não é o meu caso. Ninja tem fim bem. Segunda missão. Você precisa entregar uma mensagem para o senhor Goda. Se é mais fácil você só precisa chegar no final dessa fase. Você pode ir pelas construções ou ir pelo chão. Em todas as fases se conseguir no serviço você pega a rank alto. Tem em show missão 3. Nessa missão nós precisamos resgatar a Ayane. Essa fase é um pouco labiríntica. Vai ter duas entradas numa caverna. Entra na segunda. Aquela entrada ali a gente tem que chegar lá. Daí ela vai ser um pouco labiríntica. Mas você precisa chegar naquela bola ali em cima. Chegando lá a gente vai enfrentar o homem coxinha. Após derrotar. E vai ter esse urso aqui também. Após derrotar ele. Nós resgatamos a Ayane. A Orochimaru. Que nem se eu não me engano. Se tiver certo que eu vi na wikipédia né. Diz que o irmão do Kishimoto. Criador do Naruto. Teve participação nesse jogo. Você repara por exemplo. O Rikimaru né. Que é esse personagem que eu estou jogando. Ele lembra muito o Kakashi né. E esse outro cara aí lembra o Orochimaru. Quarta missão. Você está em território inimigo. Que está armando um exército. Para atacar o território do Sr. Goda. Algumas pessoas que não sabem. Mas quem é dona atualmente dessa franquia né. Que é o Tencho. É a empresa Full Software. A dona lá da Dark Souls. Se começa atritando com essa mina. Ao fazer ela ir de americanas. Você precisa chegar na outra ponto do mapa. Onde você enfrenta esse Manolo. Que é um samurai fiel ao inimigo. Depois de derrotar ele. A missão termina. Quinta missão. Você precisa encontrar o ministro das finanças. Chamado Kataoka. Precisa chegar nesse ponto do mapa. Para eliminar esse cara. Depois você precisa vir até aqui. E encontrar o Kataoka. O Kataoka se auto arrasta para cima. Na Katsini. Sexta missão. Tem uma pedra mágica. Que é capaz de controlar a mente. E alterar corpos. Acho que é por isso. Que alguns dos personagens são esquisitos. Nesse prédio. Você precisa subir nessa pedra. Para lutar contra a mulher do homem coxinha. Depois disso. Você enfrenta o Orochimaru. Orochimaru aí de novo. Zueira. Ele é o Onikagi. Para lutar com ele. Você tem que esperar ele chutar. E ir contra-atacar. Depois de apanhar um pouco. Ele foge. E termina a missão. Ninja. Eu até fui bem nessa. X. Sétima missão. Nessa fase. Esses piratas espanhóis. Cozendo bagulsa no Japão. Precisa chegar nesse barco. E enfrentar esse fake neri. O capitão Balmer. E aí que maromba. Você está fazendo a meluqueçou com ela. E estere. Após derrotar ele. A missão termina. Oitava missão. A pele do Senhor Godo. Está perdendo a visão. Você precisa achar uma planta. Para curar a princesa. Você entra em uma área. Dominada por guerreiros monstros. Você precisa chegar aqui. Mas a fase é um pouco labiríntica. Ao achar a planta. A fase termina. Nona missão. Onikagi dominou um dos castelos do Senhor Godo. Você precisa chegar até o topo da torre. E lutar contra o Orochimaru de novo. Que que eu não quero descer mais não. Hehe. Teleportados lá para cima. Ao derrotar ele. Ele vai fugir novamente. Termina a missão. Ninja. Nossa senhora. Décima missão. Enquanto a gente estava enfrentando Onikagi no outro castelo. Meio-sama capturou a princesa. Nessa fase. Ela é bem linear. Após seguir metade dela. Você encontrará o Orochim. Bem no meio. O Orochimaru de novo. Ele tinha vazado na luta. Ele tinha vazado na luta. E a Cris Ivor. Ele tinha o suco mesmo. Dessa vez é sério. Kimmy ouve para o Orochimaru. Após derrotá-lo. Vai descer por esse buraco. Ele fez escapar de trás da espada. Como é que aconteceu? Vai atravessar mais um pouco da fase. Até achando um outro buraco. E ao descer. Vem encontrar esse capirotão. Ao meio Samar. A gente veio enfrentar o capirotão. Rei do inferno. Saindo desse portal. Tem uma sete que aprendi durante o jogo. Sempre que ele der esse dash. Você pula de lado. Assim evita o ataque dele. Quando você derrota ele. Aí ele salva a princesa. Aí é princesa. Todos fogem enquanto está tudo desmoronando. Isso parece ruim. Ayame. Vamos lá. Vamos lá. O que? Aiame, hurry! Take my sword and go! Kiku, come on! Nishimaru! Nishimaru! Kiku! Mada! Música Aparentemente ele se vai, mas a princesa é salva, fim de jogo. Tenshu é um jogo muito bom, se eu fosse dar uma nota para ele na época que ele saiu, daria um 9 com certeza. Não daria 10, porque a gameplay já era um pouco travada. O gráfico não envelheceu muito bem, mas continua sendo um ótimo jogo. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado. Se inscrevam, curta e comenta se você quer ver mais Tenshu aqui no canal. Música 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 Música